Oi Senhor, Oi Senhor Oi Senhor, Oi Senhor E salo em alto, vai em alto bem Oi que convênio, vai fazer o meu amor Que nós lhe abençoe, que nós lhe abençoe, que com santo aiuto, afinar a morte. Que nós lhe abençoe, que nós lhe abençoe, que com santo aiuto, afinar a morte. Que nós lhe abençoe, que com santo aiuto, afinar a morte. Que nós lhe abençoe, que com santo aiuto. Que nós lhe abençoe. 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 O Israel. Ou Israel. Amém 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 Amém